Para ser barbeiro o que é preciso é ter bom juízo, ser firme na mão Anda bem na linha, boa fase alta, contar anedota ou tocar violão Deve soportar de alma tranquila, seu freguês estrela mesmo sem razão Seu freguês ranheta, não lhe bagogeta, não fazer careta, ter educação Vida de barbeiro é sacrificada, desde madrugada e até a noite de pé Trabalhando sempre, cortando conselhos, barba e cabelo de homem e de mulher Usa o barbeiro, seu alventar branco, meu sorriso franco Com todos freguês, ideago freguês, que paga na hora Já outros demoram, pago o fim do mês Logo de manhã, afia na vaia e bota a toaia, perfumando a mão Vai ensabuando o rosto ligeiro, do freguês primeiro que entrou no sarão Muitos cabanhaques que parecem bode, e muitos igodes da palunquidão O barbeiro luta, deixa paradinho, são os talisquinhos da sua profissão Quando na cadeira senta uma criança O barbeiro cansa e o pequeno chora Ele não se aperta, puxa da memória Conta uma história e a coisa melhora Quando o salão está super lotado Ele é animado, meu freguês lá fora Com toda imponência e com cortesia Isso não vai macia Entra, não demora, vá!